Te encontrei sem querer Foi acaso, foi poder O destino nos cruzou Nossa vida já mudou Nada foi como esperado O que temos é só o passado E as lembranças dos amores Mal vividos, esquecidos Mas agora é a hora De seguir o nosso caminho E deixar o passado Deixar as lembranças viver E viver Como se o mundo fosse acabar amanhã Vamos juntos viver essa história de amor Não quero lembrar do que já passou Quero renascer em cada manhã Como se o mundo fosse acabar amanhã Vamos juntos viver essa história de amor Não quero lembrar do que já passou Quero renascer em cada manhã Te encontrei sem querer Foi acaso, foi poder O destino nos cruzou Nossa vida já mudou Nada foi como esperado O que temos é só o passado E as lembranças dos amores E as lembranças dos amores Mal vividos, esquecidos Mas agora é a hora Mas agora é a hora De seguir o nosso caminho E deixar o passado Deixar as lembranças Deixar as lembranças viver E viver Como se o mundo fosse acabar amanhã Vamos juntos viver essa história de amor Não quero lembrar do que já passou Quero renascer em cada manhã Como se o mundo fosse acabar amanhã Vamos juntos viver essa história de amor Não quero lembrar do que já passou Quero renascer em cada manhã